Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Mesmo fazendo academia todo santo dia, quem me acompanha no Instagram, inclusive tô aparecendo aqui na tela o meu Instagram, sabe que eu vou pra academia todo dia, eu tô engordando. Gente, alimentação é tudo, né, quando você quer emagrecer. Então eu tô querendo fazer umas receitinhas mais light, mais leves, né, fitness, saudáveis, low carb. Comenta aqui embaixo se vocês vão me acompanhar nessa. Vocês prometem assistir se eu gravar receitinhas fitness pra vocês? Porque quando eu gravo não dá muita visualização não, eu vejo que vocês não gostam, né? Vocês gostam mais é de macarrão, tropeiro, salada, receita de restaurante, né? Mas eu tô precisando, gente. Mas enfim, comentem aqui embaixo receitas que vocês consideram saudáveis pra eu selecionar algumas pra eu fazer aqui em casa pra gente comer e consequentemente gravar pra vocês também. Arroz de couve-flor. Eu sou suspeita porque eu amo couve-flor, gosto de brócolis também, não tenho frescura pra comer. Então eu adoro essa receitinha aqui. Se você tem um pouco de receio de trocar o seu arroz, tenta, sabe? Tenta. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Então essa receitinha aqui, ela é pra substituir o arroz branco na fase de emagrecimento. Aqui tem uma couve-flor grande, minha mãe lavou ela, fez a higienização, né, que costuma ter alguns bichinhos, algumas sujeirinhas dentro. Não tirou o caule, tem pessoas que tiram, utilizam só a flor, aqui eu vou utilizar tudo. E agora a gente vai processar. Pode ser feito no liquidificador, dá certo também. Pode ser feito no processador, pode ser feito no ralo, mas o legal é você fazer no triturador. Aí fica bem trituradinho, fica lindo. Bem com aspecto de arroz mesmo. Esse triturador aqui, gente, toda dona de casa tem que ter em casa, porque é uma mão na roda. Tem várias receitinhas, temperos, molhos, vinagrete, molho tártaro, tudo eu já ensinei vocês a fazer utilizando o triturador. E agora mais uma receitinha. Tem um preço super acessível, gente, isso daqui, tá? Inclusive tá com valor promocional e além do valor promocional tem meu cupom de desconto. Então vai lá no site da Estrela 10, que é a loja que eu adquiri o meu, e adquira o seu utilizando o meu cupom de desconto, tá bom? Toda dona de casa deveria ter, porque isso aqui é sensacional. Esse triturador, gente, ele é elétrico, ele tem uma repartição super grande, então dá pra você triturar muito de uma vez só. Diferente daquele manual que é pequenininho, às vezes a cordinha enterra, né, e rapidinho ele estraga. Esse aqui tem duas velocidades, se você quer que fica mais triturado ou menos. Aí tem a velocidade alta e a baixa, tá bom? Então é só colocar lá dentro e girar ele que tem a trava de segurança e pronto. Tampou, encaixou direitinho, é só apertar ali o botãozinho. Meus amores, vocês viram? É bem rapidinho, porque ele é bem potente, né? E olha como que fica bem trituradinho. Vira de lado, mãe, pessoal, vê o vidro. Aí você pode agora triturar mais, se você quiser, ou deixar assim mesmo. Eu vou triturar tudo, então, e já volto pra gente continuar. Meus amores, olha só, gente, como que rende, deu o prato cheio, né? Agora a gente vai refogar. Ó, aqui eu triturei de quatro vezes, tá bom? Se colocar muito, o que acontece? O triturador suporta, mas embaixo fica bem amassadinho, bem triturado. Em cima os grãos ficam maiores. Então eu resolvi dividir de quatro porções pra ficar tudo igual. Pra na hora que eu refogar aqui, não ficar um mais durinho e o outro muito macio. Pra ficar refogado e cozido por igual. Então agora em uma panela já aquecida, nós vamos colocar duas colheres de sopa de azeite e uma colher de sobremesa do nosso tempero caseiro aqui do canal, que é o tempero de alho e sal. Vamos deixar fritar, dourar, né? E virar couve-flor. E virar, né? E virar, né? Meus amores, colocou lá, misturou bem. Tá bom? Tá pronto. Super fácil, né? Dois, três minutinhos aí misturando e tá prontinho. Tem pessoa, gente, vai ficar um arroz mais crocante. Um arroz de cor-flor, ele fica mais crocante. É, porque a gente dá só aquela refogada na cor-flor. Se você gosta muito cozido, você pode colocar um pouquinho só, só um pinguinho de água aqui e deixar ele aqui na panela mais um pouquinho. Mas aí ele pode ficar com aquele aspecto um pouquinho mais grudento, sabe? Pra você ter esse arroz assim mais soltinho, é tá pronto. É isso aqui, o arroz de couve-flor. Tá bom? É só refogar mesmo. Gente, mas fica crocante, fica uma delícia, viu? Já experimentei aqui, tá temperadinho. Maravilhoso. Não é um arroz, né? Mas lembra bastante. Dá pra gente fazer a substituição. Eu consigo substituir tranquilamente. Meus amores, prontinho, gente. Olha o resultado que lindo do nosso arroz de couve-flor. Lindo, gostoso, saudável, fácil, barato, né? Maravilha. Você tem todos os motivos do mundo, então, pra fazer essa receitinha aqui. Então, ó, não esquece, comenta aqui embaixo pra mim receitas saudáveis de saladas que ainda não tem aqui no canal, porque já tem tantas, acho difícil alguma que não tem. Pra eu poder tá fazendo, tá bom? Tá me alimentando bem e tá passando também as dicas pra vocês. Quem fizer, não esquece. Me manda lá no Instagram, me marca lá no Instagram pra eu poder repostar. Meus amores, olha só. Aqui eu tenho uma batata doce da casca roxa, de tamanho médio, tá? Minha mãe descascou ela, fez a higienização, colocou pra cozinhar. E agora ela tá cozida, ó, ao ponto de tá derretendo. A gente vai amassar com o auxílio do garfo. Se você for cozinhar na água, você pode colocar aí aproximadamente um litro de água com uma colher de cafezinho de sal, só pra acentuar o sabor. Se você preferir, né, pra você não perder nada na composição do alimento, você pode cozinhar também na panela de vapor, tá bom? Aí só com o vapor do alimento, ele próprio já vai cozinhando, tá bom? Então, se você não tem a panela e gosta de cozinhar na água, acha melhor, pode também. Meus amores, aqui tem um quarto de brócolis. Minha mãe pegou um brócolis bem grandão e aí cortou um quarto, ou seja, dividiu ele em quatro e pegou apenas uma parte. E aí ela picou em vários pedacinhos pra ficar mais fácil a higienização e pra gente poder triturar também. Parece que tem muito, mas só tem um quarto de brócolis aqui, tá? Agora a gente vai triturar no triturador manual, se você tiver o elétrico também serve, claro, pra ficar os grãozinhos bem pequenininhos. E a gente não vai precisar de cozinhar, a gente vai simplesmente assar esse bolinho e o brócolis vai assar junto com os outros ingredientes e fica simplesmente maravilhoso, gente. É uma receitinha muito boa pra quem tá de dieta, pra quem trabalha com comida saudável, pra quem vende marmita fit, tá? Pode fazer que fica muito bom. Gente, olha isso daqui, olha que perfeição, como fica lindo tudo trituradinho. Você precisa dessa ferramenta aqui pra você obter esse resultado. Vou triturar o restinho aqui então, aguenta aí. Gente, olha só, nossa, dá um cheirinho muito gostoso, gente, brócolis triturados, vocês não têm noção. De temperinho aqui, eu vou utilizar uma colher de café de sal, uma colher de café de pimenta do reino, uma colher de café de orégano, uma colher de café de chimichurri. Tá tudo misturado nesse potinho aqui, tá vendo? Mas você pode utilizar os temperos da sua preferência, tá bom? A batata doce, ela é muito boa, porque ela quase que dispensa tempero. A gente vai colocar bastante queijo também, só que o brócolis tá sem tempero nenhum e o ovo também. Então é legal a gente colocar o tempero pra ficar bem gostoso. Comida saudável, gente, a gente tem que caprichar no tempero, sabe? Porque senão a gente acaba que não come, mas porque geralmente quando a gente quer fazer uma coisa saudável, a gente não tempera direito, e aí não fica gostoso. Mas se você estivesse fazendo um bolinho de batata com bacon, por exemplo, mas se você não colocar nenhum tempero, nem alho, nem sal, não vai ficar gostoso da mesma forma. Então mesmo que a comida seja mais saudável, a gente tem que temperar. Então agora eu vou virar os temperinhos ali. Ô, receitinha boa essa, gente. Maravilhosa. A gente não vai fritar, a gente vai fazer na airfryer. Se você não tem airfryer, é uma opção você fazer no forno também. Aqui eu tenho dois ovos inteiros com gema e clara, tá bom? Vou colocar ali também no meu bolinho. E vou colocar 100 gramas de queijo ralado, queijo branco, que é um queijo que tem menos gordura. O queijo aqui é opcional. Se você não tem o queijo, porque é uma comida, às vezes, que tá um pouquinho mais caro, né? Ou se você simplesmente não quer colocar o queijo por algum motivo, não come ou não gosta, pode fazer o bolinho sem o queijo, tá? Não vai ficar gostoso igual, mas vai dar certo. Meus amores, vai misturando bem até virar uma massinha, tá? Pra você conseguir enrolar e fazer as bolinhas. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde também. Fica gostoso, fica bonito. Realça ainda mais o sabor. Ali tem salsinha misturada com cebolinha. Eu não sou muito fã de coentro, não. Mas se na sua região você acha, né, e gosta de utilizar, você pode colocar também. Não acho que combina, não. Mas tem muitas pessoas que gostam. Meus amores, olha só. Aqui os bolinhos já estão enrolados, gente. Olha que bonitinho. Não fica muito redondinho, não. Sabe por quê? Não é aquele bolinho duro, consistente, sabe? É um ponto que você consegue enrolar. Minha mãe foi pegando com a colher a quantidade, mais ou menos uma colher de sobremesa cheia. Vai passando, ó, no queijo parmesão ralado. E aí você vai fazendo, ficar no formato de bolinha. E pronto. Agora é só levar na airfryer por aproximadamente aí de 10 a 15 minutinhos em potência máxima. Se você ver que tá douradinho, você pode tirar, tá bom? Que vai tá pronto. Vou levar aqui pra assar então e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Meus amores, prontinho. Olha que lindão, gente, que ficou o nosso bolinho. Tá com um pouco de sombra aqui, não sei se tá dando pra ver, mas tá com uma cor maravilhosa. Ficou 12 minutinhos na minha airfryer. Eu coloquei 15, mas aí quando deu 12 eu abri e falei, não, tá bom. E aí já tirei, tá bom? Depende um pouquinho aí da sua airfryer. 12 minutinhos a 200 graus. Ficou assim, douradinho. Não tem muita coisa pra cozinhar, né? Que é o brócolis só, que tava cru, mas ele tava triturado bem pequenininho. É só o ovo mesmo. E a batata doce já estava cozida, o queijo derrete com facilidade também. Então é super rápido, né? Ó, depois que você passa no queijo parmesão, você pode fazer as bolinhas mais certinhas, se você quiser. Você tem essa coisa com a estética, né? Se não, pode colocar do jeito que ficar mesmo. Gente, olha só. Minha mãe tirou um pouquinho e a gente não fez com tudo. Antes da gente começar a enrolar e passar no queijo parmesão. Porque minha avó não é fã de queijo parmesão, sabe? Então minha mãe tirou um pouquinho pra fazer um omelete pra ela. Um omelete, uma panqueca. Então ela só untou a frigideira aqui com um pouquinho de azeite. E colocou uma porção que ela viu que cobriu todo o fundo. Aí você tampa, deixa firmar, vira o lado, tampa e tá prontinho. Olha só. Uma panqueca bem legal pra quem não tem airfryer e pra quem não quer ter esse trabalho de enrolar bolinho, passar no queijo. Pode fazer assim também, gente. Eu comi um pedacinho. Ficou maravilhoso, tá? Meus amores, tô muito feliz, gente. Eu amei a nossa receitinha de hoje. Barato, fácil. Eu gosto quando é barato, porque aí todo mundo consegue fazer. Quando é fácil também, porque tem muita gente que fala comigo que não tem experiência nenhuma. E quando é saudável, então... Nossa, eu tô feliz demais. Quero muito o que você faz aí na sua casa e que você compartilha, tá? Então clica aqui em compartilhar, por favor, gente. E manda pra todo mundo que você conhece pra gente poder espalhar essa corrente de receitinhas saudáveis, né? Que vai ser muito legal. Então manda pra vovó, pra mamãe, pra todo mundo. Pro filho, pra aquela pessoa que é fit, que você conhece, tá bom? Manda pro restaurante que você almoça pra eles poderem se inspirar pra poder fazer. Manda pra todo mundo. Gente, olha só. Minha mãe lembrou de uma coisa importante aqui. Tem que untar com um pouquinho só, só um fiozinho de azeite. A sua airfryer, tá? Porque como não tem nada de óleo, pode ser que grude o seu bolinho. E aí na hora que você vai tirar, não vai sair perfeito e aí é muito chato, tá bom? Aqui eu coloquei um fiozinho de óleo no fundo. Como é que é o processo aqui da nossa coxa de frango? Que é uma carne super em conta que a gente tem que fazer sempre aí na nossa casa. No restaurante também, marmitaria também. Todo lugar a gente pode fazer essa receitinha aqui, porque ela é muito boa, viu? Então aqui tem um quilo de coxa de frango, tá bem grande, tem seis unidades. Nós vamos colocar ela pra ferventar, ó. Aqui já tem um litro de água já fervendo. E aqui na minha água eu vou colocar uma colher de sopa de sal. O sal é pra temperar a água. Se eu não colocar o sal, minha água vai puxar todo o tempero e meu frango vai ficar sem gosto. Então é uma colher de sopa de sal para temperar a água e uma colher de sopa bem cheia do nosso tempero vermelho aqui do canal para temperar o frango. Só coloco isso, misturo, coloco o frango lá dentro e tampo. E deixo ferventar em fogo alto de 15 a 20 minutinhos. Depende se o seu fogo ele é mais potente ou menos potente e do tamanho da sua coxa de frango também, né? Se for uma coxinha menorzinha, é 15 minutos. Se for uma coxinha muito grande, aí é 20 minutos, tá bom? Gente, olha que lindeza os meus temperos aqui. Esse último aqui é o sal, tá bom? Ó, ensinei a fazer o tempero aqui em um vídeo que eu postei esses dias. Vou deixar aqui no final como indicação pra vocês na descrição também, tá bom? Quem quer aprender a cozinhar, tem que aprender a primeira coisa é fazer o tempero caseiro. Pode cozinhar com tempero comprado não, tá bom? Se você quer cozinhar aquela comida que todo mundo elogia, o segredo é o tempero, gente. Não tem mais segredo, tá? O segredo é isso aí. Então, eu vou colocar o tempero vermelho do canal que a gente aprendeu no vídeo, que eu mostrei pra vocês, e o sal. Meus amores, minha mãe quer colocar um pouquinho de colorau aqui na nossa água, tá? Se não quiser, não precisa. Mas se você quiser o frango bem douradinho, bem vermelho, já que a gente não vai fritar ele, né, no óleo, vai ser sem óleo, então você pode colocar. Só uma colherinha de café de colorau. Coloca o frango lá e tampa, tá bom? Aumenta o fogo. Super fácil, gente, saudável. Óleo tá caro, além de não fazer muito bem, né, pra saúde. Então, aqui você não vai utilizar. Essa receita é muito boa. Olha, meus amores, que lindo, gente. Passou o tempo, tá bem cozidinho aqui já o meu frango, eu tenho certeza disso, tá? Então, agora eu vou desligar o fogo e tirar e colocar ele aqui no escorredor um minutinho, antes de eu colocar na airfryer, tá bom? Meus amores, eu vou colocar na airfryer, então, tá? Depois eu vou pincelar um pouquinho de óleo ou azeite por cima da minha coja de frango e colocar o queijo parmesão por cima. O queijo parmesão é que vai dar esse gratinado, esse dourado lindo no nosso frango e esse gostinho também, que não é só estética, né, todo especial. Tá bom? Então, pode fazer por minha conta que vocês vão gostar bastante dessa receitinha. Super fácil, né, gente? Bem baratinho também, só o frango tempero e o queijo parmesão. Então, aí, com menos de 15 reais, você compra todos os ingredientes e faz essa receitinha pra sua família, então, eu acredito ser uma boa opção. Meus amores, olha só, minha mãe foi virando o lado e foi passando, tá vendo? E passou no frango todo, colocou o pacotinho todo de queijo parmesão. Agora, se você não gosta muito de queijo, né, você pode misturar um pouquinho de queijo com um pouquinho de farinha panko e passar o seu frango na farinha panko também. E aí, você vira numa outra vasilinha e vai passando o frango, sabe? Rodando ele lá dentro e coloca ele aqui. Mas não fica com gosto forte, gente, fica maravilhoso, tá bom? Vou levar pra airfryer e já volto com a receitinha pronta pra vocês, combinado? Meus amores, prontinho, gente, olha que lindeza que ficou o nosso frango douradinho. Aqui eu coloquei 15 minutos, viu? A 200 graus aqui na minha airfryer. Então, agora eu vou empratar, colocar aqui na minha louça e finalizar com cheiro verde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, não esquece, tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram, tá bom? Comer é barato, gente, não é comer mal. Então, seja criativo, vá no supermercado, assiste as receitinhas aqui. Eu tô postando receitas pra vocês mais econômicas, porque é o que eu como também, gente. Então, a gente tem que ter criatividade pra comprar o alimento que tá mais barato e fazer dele uma super refeição, tá bom? Olha que lindo que ficou. Você fazer na sua marmitaria e colocar um frango assim e ainda falar pro seu cliente que não tem nada de óleo, tenho certeza que vai vender muito, com certeza. Olha que lindo, gente. Meus amores, aqui eu vou fazer três unidades, tá bom? Rende muito, gente. Ô beleza que é fazer berinjela, viu? Se você é sozinho em casa, uma só já é suficiente. Se a família é pequena, duas. Aqui, como o povo come demais, eu vou fazer três. Nossa! Olha só, lava, tira as pontinhas, tá bom? E aí você corta de rodelas na espessura de um dedo, aproximadamente. Não precisa de descascar. Gente, a berinjela tem que tá novinha. Quando ela tá novinha, ela tá com a casca assim, ó, bem lisinha e bem firme. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ir rugando, sabe? Aí não compra não, porque a berinjela já tá velha. Outra coisa, se a sua berinjela tiver com furinhos do lado de fora, tiver manchadinha, possivelmente ela tá com o bichinho do lado de dentro. Então, escolhe uma berinjela bonita, bacana, pra você não comprar e ela tá estragada. Tá bom? Olha essa aqui como é que tá bonita. Meus amores, olha como rende, gente. Berinjela é ótima, maravilhoso. Vamos agora, então, fazer ali o nosso temperinho, onde a gente vai passar a nossa berinjela. Tem dois ovos, tá? Minha mãe já bateu eles ali, inteiros, com gema e clara. Uma colher de café de pimenta-do-reino, uma colher de café de páprica doce, tá bom? Coloca, porque a pimenta-do-reino vai intensificar o sabor e a páprica vai dar aquela cor bem bonita, bem douradinha, como se tivesse frito no óleo, mas vai ser assado. E uma colher de sobremesa do nosso tempero caseiro aqui do canal, que é o tempero de alho e sal. Tem que colocar tempero, viu, gente? Tem gente que faz as receitinhas e não gosta porque não coloca o tempero. Então, aí, berinjela sem tempero, ninguém come mesmo, não. Misturou tudo, gente, bem misturadinho, você vai colocar o vinagre. Ali tem duas colheres de sopa de vinagre, tá bom? Não gosta de vinagre, pode colocar água mesmo, tá? Duas colheres de sopa ou leite também, da sua preferência, tudo dá certo. Gente, se o seu ovo estiver muito pequenininho, você coloca três, tá bom? Porque olha só o tantão de berinjela, senão não dá. Olha que cheirinho gostoso de alho. Então, pronto. Agora, como que é o processo? A gente vai pegar uma berinjela, passar ali na nossa misturinha de tempero, de um lado e do outro, e depois passar aqui, ó. Isso aqui, gente, tá parecendo farinha, né? Mas não é. É queijo parmesão ralado. Só queijo, mais nada. Não leva farinha essa receitinha aqui. Aí, a gente limpa as bordinhas, que a bordinha vai ficar pretinha, linda. Vocês vão ver como que fica maravilhoso. E coloca no tabuleiro. Meu tabuleiro já tá aqui, ó, untado com azeite, tá? Pode untar com manteiga também, com óleo, se você achar melhor. E pronto, a gente vai levar pro forno. Vou levar pro forno, forno pré-aquecido. Vou deixar lá, por 15 minutos, a 200 graus. E aí, vai tá prontinho. Vou fazer uma demonstração pra vocês verem, tá? Como que é simples esse processo aqui. Pega a berinjela, passa no tempero de um lado, do outro. Eu gosto de passar uma por uma, porque aí eu tenho certeza que todas vão ficar bem temperadas. Tem gente que pega esse temperinho e vira todo aqui na bacia. Dá certo? Dá. Mas aí, pode ser que uma fica mais, outra menos. Eu não gosto de fazer assim. E é bem rapidinho, tem segredo não. Ó, passa o queijo, dá umas batidinhas pro queijo selar bem. E você limpa a bordinha, ó. Que aí vai dar um charme todo especial. Eu amo essa receitinha. É maravilhoso berinjela assim, gente. Serve como entrada, tá? Chegou uma visita, quer um petisco rapidinho, mais saudável. Berinjela, assim, fica maravilhoso. Sua visita vai adorar. Pode fazer como acompanhamento de um peixe também. Fica muito bom, tá? Tem várias formas de você fazer. Pode fazer na sua marmitaria também, no seu restaurante, é claro. Tá bom? Fica muito bom. Fácil de fazer, você coloca lá no forno. Enquanto vai preparando lá, você vai fazendo outra coisa. Quer dizer, não precisa de você ficar perto da panela fritando. Então, um dia que você não tá com muito tempo pra fritura, fazer a berinjela assada é uma ótima opção. Sem contar que é melhor pra saúde e o óleo tá muito caro, né, gente? Então, quando a gente puder correr, é melhor. Vou fazer com todas aqui, então, ajudar minha mãe e já volto. Meus amores, prontinho, gente. Tem como ficar ruim? Não. Né? Porque já tá bom. Então, olha só. Vou levar pro forno agora e volto rapidinho com ela pronta pra vocês verem como que ficou. Meus amores, prontinho, gente. Olha que delícia. Eu amo essa receitinha. Ó que coisa mais linda, gente. Eu amo. Pode fazer por minha conta que vocês vão gostar bastante, tá? E não é frito. Então, você que não gosta de fritura, não pode com óleo. É uma ótima opção você empanar assim no queijo parmesão, tá bom? Fica um cheirinho maravilhoso. É uma ótima receitinha. Então, deixa o like no vídeo pro YouTube entender que é um vídeo legal. E aí, ele manda pra mais pessoas. Se você puder me ajudar, sabe o que você vai fazer? Clicar agora em compartilhar e enviar lá nos seus grupos de WhatsApp. Eu consigo ver aqui, gente, quando vocês compartilham, sabia? Que aparece que mais pessoas estão entrando pra conhecer o canal. E aí, assim, vai aumentando aqui a nossa família, tá? Um super beijo no seu coração. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Quem fizer, não esquece. Tira a foto e manda pra mim no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência. E até a nossa receitinha de amanhã. E aí, gente, vai começar a me ajudar. E aí, gente, vai me ajudar.